Imagine ser o proprietário de um campo de futebol, onde os campeões são forjados, onde os amigos compartilham momentos de lazer e fortalecem lados sociais. Essa é a sua chance de transformar sonhos em realidade. Apresentamos a você uma oportunidade exclusiva para adquirir o seu site Catavento. Um investimento que promete ser tão gratidante quanto um gol na final. Uma grama sintética e infraestrutura completa para eventos de jogos motores. Eu sou Dânia Monteiro. E eu sou Vera Godotti. Somos corretoras da imobiliária Alto Padrão. Entre em contato conosco hoje mesmo. E dê o passo decisivo para marcar seu gol de vitória no mundo dos negócios. Vem jogar com a gente! Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri